Mano, uma dúvida com esse preço absurdo da Saara Flop Se a Honda colocar o preço sugerido do site Acho que ela pode vender muito ou ainda é um preço abusivo Matheus, querendo ou não A moto tá vendendo muito Tá vendendo muito Isso é zero novidades, né? A gente já sabia que a moto ia vender, consequentemente, só por ser Honda Isso é fato, né? Isso é fato que a moto ia vender A moto se vende sozinha, né? É Honda, meu amigo É Honda, não adianta Galera, vai comprar mesmo Eles estão cagando pra isso, né? Uma coisa também que tá acontecendo Sobre os emplacamentos A gente viu inúmeros Eu já vi alguns criadores de conteúdo Falando que a Saara engoliu a Land Que não sei o quê Eu tava esperando o Motul se pronunciar Porque o Motul, pra mim, é a revista É uma das revistas mais coerentes quando o assunto é notícia Então eu vou mostrar aqui uma matéria pra vocês Que o Motul fez Então vem comigo aqui, ó Cá estamos nós no site do Motul E aqui já tá escrito, né? Saara 300 vence a primeira batalha contra a Lander 250 E nós sabemos que ele não fez, né? Nada falando da Lander engolir a Saara no primeiro mês de janeiro, né? Mas ele fez agora porque a Saara ficou na frente da Lander Beleza? Mas enfim Como vocês podem ver aqui, aqui tem uma tabela Eu vou dar um zoom aqui pra vocês poderem enxergar Aqui a gente pode ver que a Lander emplacou 3.322 unidades Beleza? Totalizando 6.463 motos no total Por enquanto, a Lander ainda tá na frente Beleza? Se a gente parar Pra analisar Por quê? Tem muito criador de conteúdo fazendo confusão Porque eles estão falando assim Ah, estão falando que acabou pra Honda Acabou pra Saara Ninguém Primeiro, ninguém nunca falou que acabou pra Saara Segundo Usaram um termo de comparação com a Saara Falando que ela não flopou Porque ela sozinha vendeu muito mais que Royal Enfield Primeiro de tudo, né? Quem é o Royal Enfield? Quando a gente fala em porcentagem de mercado Quem é o Royal Enfield? Na fila do pão, perto de Honda Pra começo de conversa A Royal é um segmento distinto É um segmento diferenciado Do que o segmento é totalmente São motos com uma proposta totalmente diferente de Honda Totalmente diferente Qual é o nexo de comparar uma moto que é lançamento Uma moto trail Que é a paixão do brasileiro com Que é a paixão da maioria dos brasileiros Com o line-up da Royal Enfield Não tem cabimento nenhum Não tem cabimento nenhum Não tem embasamento Não tem como o cara explicar Um argumento pífio desse Cedrinho não tem como explicar isso daí A gente fala que a Saara Não que ela flopou Mas que ela não está vendendo o esperado Isso é fato Ah, mas você tem que ver quem placou 3.455 unidades Meu amigo, olha a Lander A Lander tá emplacando basicamente a mesma coisa A Lander comparada a Saara É muito mais atrasada Muito mais retógrada Do que a Lander É isso que os alucinados Apaixonados pela Honda Não entende A gente tá comparando Uma A Honda A Saara Com a Lander A única moto Que faz concorrência diferente Com a Saara no Brasil Hoje na categoria trail E os caras querem falar Não, porque a Honda emplaca Senta e burdoada Meu amigo Você já tá fugindo do ponto Que argumentação é essa? Que nível de argumentação é essa? Não tem cabimento nenhum Então assim A Saara Ela é uma moto que vai vender Consequentemente vai vender Beleza? Vai vender Entendeu? Porque tem filas Filas e mais filas Mas o que mostra pra gente Essas promoções Esses emplacamentos grátis Que a gente já tá grátis Esses emplacamentos Que a loja A Saara já tá saindo da loja Emplacada em vários lugares Isso mostra pra gente Que a Honda Ela não está vendendo O que ela precisa O que ela estava esperando Porque quando tá vendendo bem Qual que é a lógica De fazer promoção? Já tá vendendo Você já tá ganhando Você já tá precificando Qual que é a lógica De fazer promoção disso? Não tem lógica nenhuma Nenhuma Beleza? Então a gente pode ver Que os emplacamentos Da Saara Então o que eu tô falando Pra vocês O que a gente entra Nessa pauta de discussão É justamente isso Tá? A gente tá vendo aqui No mês de fevereiro A Saara Só tá na frente Da 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 Landepul Pouquíssimas motos Tá certo que agora A XRE300 Ela emplacou 418 Tá vendo como que já Freou bastante A produção da XRE300 Quando sair Essas 418 aqui Vai somar aqui Mas ainda assim Não é os emplacamentos De um lançamento Honda Eu já cheguei a ver A CB300 Emplacar quase 6 mil motos Meu Zé E a CB300 Tinha uma fila Quilométrica A Saara tem fila? Obviamente que tem Porque eu já falei Pra vocês Saara aqui no Brasil E Honda É patológico Os caras Vai pagar Dane-se Eles não tão nem aí Entendeu? Então isso aqui Mostra pra gente Que há sim Uma disputa ainda Mesmo com Modelo defasado E mais uma vez Eu falo pra vocês Que tá aqui Mais um motivo Porque a Yamaha Ela segura Até o último minuto Pra atualizar seus modelos Vende, galera Do jeito que tá Vende Tá vendendo horrores E a Landy Em vários lugares Tá 29 mil reais Pasmem Pasmem A Landy Do jeito que ela tá Tá 29 mil reais A Yamaha E a Honda São visionárias São visionárias Porque a gente pode ver Que mesmo elas Aumentando o sarrafo Jogando o preço lá em cima Tem gente que se dispõe Sai da casa deles E aceita pagar um preço desse aí Então assim A gente pode ver Que muitas motos Foram vendidas Em apenas dois meses 7 mil lander Praticamente Contra 5.200 7 mil Praticamente não, né? 6.400 6.500 lander Contra 5.300 Saara Em dois meses Isso é Um absurdo É muita moto É muita moto Só que nós já estamos vendo Assim O emplacamento Na sua totalidade Da Saara Beleza? É lógico que Se a gente parar pra analisar A Saara demorou um pouco Pra chegar em várias lojas Porque o Brasil é muito grande A Honda tem muita loja Mas isso já não é um problema meu Eu quero que se lasque Beleza? Eu quero que se lasque A Honda Ela faz essa Essa estratégia da escassez Pra inflar o preço No mercado Ela fez isso Com a CB300 Vai fazer com a Saara E vai ter Muita gente Na fila Pra comprar Eu não tô aqui Pra julgar o teu gosto Pessoal Beleza? Eu tô aqui pra falar Pra quem quer ouvir Quem não quer ouvir Infelizmente Pode ir lá Se sujeitar Pagar 35 38 mil Numa Saara Se você acha Que vale a pena Beleza Vai lá O dinheiro é teu Entendeu? Mas pra quem quer ouvir E quem realmente Dá valor ao seu dinheiro Não vai aceitar pagar isso Vai esperar esse ano de 2024 Que vai pintar muita novidade Aqui no Brasil Bajar tá vindo forte Xineray tá vindo forte TVS Que tudo indica esse ano Tá aqui no Brasilzão também Imagina uma Apache RTR 310 Já pararam pra analisar já? Com toda aquela Com toda sua 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 parte tecnológica Imagina aí meus amigos É complicado demais Então assim A Saara Ela assumiu a liderança Esse mês Mas no total A Lander ainda lidera Não adianta falar Não porque A Saara Não A Lander ainda tá na frente Vamos ver como é que vai ser Eu acho Eu acho Tá Uma dedução Que mês que vem Pode ser que a Lander Continua na frente Na sua totalidade Mas em março Fevereiro Março Abril Eu acho que abril A Saara Pode passar a Lander Se a gente começar a ver um declínio No número de emplacamentos Aí sim Aí vocês vão ver Cair muito Porque o desgosto Né O desgosto Em relação a preço E o que a moto entrega Tá muito grande Isso é fato Isso é fato Não tem jeito Então é isso pessoal Vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver como é que vai ser Mas é isso Eu acho Pra mim A Saara não tá vendendo O que a Honda esperava Eu acho Porque fomentou o ano inteiro A moto lançamento Ou então Do jeito que tá vendendo Pra eles Tá bom Porque ainda tem filas Ainda pra atender Então Vamos ver o que vai acontecer Comenta aí O que vocês acham O que vocês acham